Uma experiência muito intensa, eu confesso que quando eu recebi a sua mensagem falando vem com o coração aberto e confia e deixa comigo tudo o resto, eu falei meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas desde o início eu me senti muito confortável, muito acolhida, tem muito amor envolvido em tudo que está sendo feito e é uma experiência que recomendo e só a pessoa vindo aqui para sentir, todas as perguntas, toda a condução todos os detalhes, toda a sensibilidade, realmente é algo que vai muito na alma que eu falo meu Deus, acho que vários dias de terapia eu poderia ter resumido aqui na leitura uma sensibilidade muito grande, não sei, eu estou feliz, estou feliz Eu sou muito grata, sim, muito grata